Estou bem com vocês, eu estou aqui também para não poder gravar uma boquinha da minha rotina, eu estou aqui nesse vídeo sim, porque, gente, porque eu vou ficar falando muito sozinho, tipo, eu tenho uma pessoa que me nota, peraí, mas eu estou aqui, gente, as pessoas estão aqui do meu lado, e eu simplesmente vou, eu vou fingir que tem uma pessoa do meu lado, que não tem, olha, gente, travando tudo, peraí, a gente vai começar e eu volto, eu estou aqui com vocês, a mensagem acabou, mas eu vou fingir que tem uma pessoa do meu lado, que não tem uma pessoa do meu lado, entendeu, quando eu estiver falando sozinho, eu vou fingir que tem alguém ali, né, porque, enfim, gente, E aí eu vou, já dei uma espalda para vocês, do meu bar também, para quem quiser saber como é que eu fiz isso, dá no canal de prima boche, que ela posta os vídeos de como que ela faz, entendeu, e é isso, gente, então bora para o vídeo. Então, eu vou comer, talvez, mãe, oi filha, estou com fome, vou fazer uma coisa da manhã hoje, não, mas eu estou fazendo a verdade, tá, eu vou ficar assistindo aqui, eu tive o meu primeiro dia de aula amanhã, eu estou fazendo a mesma de aula, porque hoje é domingo, vou procurar alguém para eu brincar, vou chamar alguém lá, hein, meu Deus, deixa eu chamar, toma, eu vou subir, vou me ensinar para ver se tem um, olha, isso deve dar para minha mãe, peraí, Mãe, eu quero ir ali na casa de as meninas, na verdade, fitando conha, sem umas meninas, pode ir, filha, relaxa, mas de volta, quando eu te chamo, você pode ir para fazer o café da manhã, tá, mãe? Nossa, um slime aqui do lado, mas enfim, tem um errinho aqui que vocês nem precisam reparar, né, não, não, eu vou pegar aqui agora, mas eu vou pegar aqui agora, pra, vai, tirar esse erro, gente, como é que, não é só colocar, deixa eu sei, eita, eu vou, e vou continuar, aí vamos, caso, primeiro, nosso kit, não sei se alguém, mas acho que é, mano, pega o número também, Eu não sei quem mora aqui Quem é? É, sou uma nova moradora aqui Eu quis saber que tá um bom criança aqui E não é que fora que quer Eu brincar, né? Ah, mora sim Será que eu vou chamar minha filha Tá bom Vou esperar ela aqui Na minha filha dela, né? Será que eu moro em mais algum lugar? Tem muitas casas ali, ó Muitas casas ali Muitas casas ali Muitas casas ali Muitas apartamentos Fala pra cima E que mora embaixo No último No primeiro apartamento, né? Então é isso Ah, oi Oi, tudo bem? Como é que é o nome? Aí me chamo Juninho E você? Eu me chamo Jennifer É um ano lá embaixo No pé Se você quiser Porque morava com um peço aqui Porque morava com as crianças aqui Então Então É Você entrava em casa? Eu quero ser Terei pra ver Se já é no seu caso Tá bom Eu tento entrar Não, não precisa Feche E aí Tá muito linda Eu acho que ela tem muito linda, né? Aham Eu vou aqui Ah Você vai estudar aonde? A gente bugou aqui, né? Tudo Porém, tudo bem No desktop Ai, meu Deus Saiu do jogo Jogou Eu vou voltar aqui do jogo, né? Eu acho que tá Comercial Você vai estudar naquela escola ali? Eu não sei Eu acho que sim Na verdade Eu vou perguntar pra minha mãe Pra saber direito Das coisas Aham Espero que eu não saia quebrando tudo Ai A sua mãe Ela foi muito legal Pensava que eu ia lá fora Não, mas eu não vou lá fora Ei Vamos chamar a gente Quem é elas? Quem é elas? Ai Meus amigos que eu tenho Então tá bom Vamos subir lá em cima E na Fechar a porta Porque Né Vai Que Alguma pessoa Geralmente não Me entra em ninguém Geralmente nada Porque Eu vou começar a morar aqui agora Acho que é a casa das gêmeas Nossa Enfim É Quanto que é fecho Põe aqui na porta Toc, toc, toc Gêmeas Cadê vocês? Tô aqui Peraí Vou abrir Toc, toc, toc Toc, toc Toc, toc Toc, toc 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 Meu nome é Clara 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 Não Toc 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 Ei Mas Quem é você? Ai Eu me chamo Jennifer É Eu sou Lava Tino Préio Pró Ela me viram Aqui Comecei a morar Aqui ontem Ai Peraí Que legal Peraí Eu acho que minha irmã já tá vindo Olha ela Oi Quem é você? Ai Eu sou uma nova moradora aqui do prédio Como você se chama? Eu me chamo Lara Todo mundo vai estudar naquela escola ali Eu acho que dá pra ver aqui da janela Tem aquela escola ali Não sei Não sei Peraí Eu acho que todo mundo vai, né? Aham Gente, vamos sentar aqui pra assistir Todo mundo Vamos Ah, então tá bom da gente assistir, né? Ah, eu acho que tá aqui Ah, eu acho que já vou pra casa, gente Minha mãe falou que quando eu terminasse Quando eu terminasse, não Quando eu chamasse vocês Eu tirei pra casa Que eu pedi café da manhã pra ela Então tá, a gente vai tá aqui Tchau Tchau Cuidado com o fogo da sua escada Tá bom, obrigada, meninas Eu acho que daqui a pouco eu vou enxergar Ou Vocês não tá aqui ainda? Ah, eu acho que sim Se a gente não tiver, a gente desce lá e te chama Tá Tchau Tchau Ai Ai, essas irmãs são tão legais Eu queria dizer que eu tô conhecendo elas faz tempo Elas parecem ser muito legais Parece não, acho que elas são Mãe, cheguei O departamento tá pronto Ai, ai Cadê minha irmã? Ela tá brincando ali no cantinho dela Mas tu sabe Eu fiz aquele canto pra ela Tá Sabia que ela tava aqui Ai, vai ficar assistindo o que eu fiz no meu quarto Mas a senhora terminou de fazer a comida? Não Tô terminando já, filha Sim Aqui o móvel Lindo O desenho é muito legal Ai, ai Vou buscar ali a comida com a minha mãe Ai, filha Já que você não quer Filho, mas eu só pedi pra fazer pão Ah, mas depois eu come Primeiro eu vou comer essa matão Eu vou pegar aqui Pronto, já peguei Primeiro eu vou comer Vou fechar aqui a portinha do quarto Né? Fácil Peraí, eu tô deixando o outro barco Pronto, agora eu tenho que ter cuidado pra não malar a cama Não sei o que eu coloco Não sei o que eu coloco Tá, vou colocar Sander Friends Já que lançou a quarta temporada Tá lá Mano, a Max Não, não vou dar spoiler pra vocês Mano Eu amo o Max Viu Mas você tá quase acabando Filha, o ponto é pronto Mãe, pode deixar aí em cima da mesa Que daqui a pouco eu vou Aí como Tá bom Ai, isso é muito top Mas agora eu vou trocar, né Porque eu não vou assistir tudo de uma vez Eu vou colocar a Luluca Pronto Não Mãe, Bug Eu queria que o Bug voltasse Como é que ele não apareceu? Eu sei que você às vezes é meio chato, Bug Mas agora você vai aparecer de novo Acho que tá bom já, né Agora eu vou lá Minha maçã acabou Agora eu vou lá na minha Mãe Só tem uma na minha boca, né Então não parece que eu tô terminando de gudir Mas eu vou pedir minha mãe Mãe, você já terminou de comer? Foi? Foi, filho Mas seu pão tá em cima da mesa Tá, eu vou comer Pãozinho gostoso Ai Que delícia Que bom que eu já acabei Meu Deus Deixa eu ter esse troço de cair Não, pera Vou te ver se tá bom Tchau Ah, voltou de novo Vou ficar com isso na mão mesmo Vou assistir agora Aqui Depois eu vou até assistir Luca Não, na verdade Estou indo em frente E aí Vou assistir Pikachu Tava passando Rami Que alusão Vou lançar As músicas Na inata Pra mim dançar Ah, eu vou comer Outra maçã Tá muito gostosa Vai ali Mostra tudo Toque, toque, toque Quem é? Seu eu As meninas Falar com vocês de manhã Minha barriga tá fazendo Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E eu vou fazer parte 2 É porque Já tá 14 minutos O vídeo Entendeu? Então é isso Pandinhas Tchau Eu sei que tem muitos defeitos É porque é meu primeiro vídeo Do canal Bye Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau